Pois é, meus queridos, a pauta do racismo é novamente uma das mais comentadas aí nas redes sociais. E a bola da vez é a Magazine Luiza, a rede varejista que abriu um programa de trainee voltado apenas para pessoas negras. Mas antes de mais nada, aquele recadinho de sempre, inscrevam-se lá no canal do MBL News, onde fazemos um giro diário de notícias de segunda a sexta, às 10 horas da manhã. Então se inscrevam lá que o programa vem sendo muito elogiado e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pois bem, Magazine Luiza, tudo começou quando o perfil oficial da empresa fez a seguinte postagem que vocês estão vendo aí na tela. Gente, estão abertas as inscrições para o Trainee 2021, o programa que forma as futuras lideranças do Magalu. Igualdade de oportunidades e a inclusão são duas das nossas mais importantes causas. E por isso, nesse ano, será exclusivo para candidatos negros. E aí você vê aí, né, tem aí, ó, Trainee 2021, vem pro Magalu, né, uma pessoa negra, aí tá escrito um programa de trainee para negros, e obviamente deu muita polêmica nas redes sociais, né. Aí a empresa explica que 53% dos funcionários são negros e pardos, mas que apenas 16% ocupam cargos de liderança. Aí eu resolvi clicar no link pra ver como é o processo seletivo dos caras. Bom, como vocês podem ver aí, rapidamente eles já perguntaram a minha cor de pele. Obviamente eu não vou mentir, então eu coloquei branco. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, é meio estranho já ter que declarar a minha cor de pele num processo de candidatura pra emprego, ainda mais sabendo que é um critério eliminatório. Basicamente eu tô declarando a minha cor de pele que vai dizer, vai atestar automaticamente se eu serei eliminado ou não. É bem bizarro, mas ok. E mais estranho ainda fica quando perguntam a sexualidade da pessoa, né, olha só como vocês estão vendo aí na tela, né. Você ali, imagina que você é um cara gay, ou você é um cara gay, não sei, não tem como saber quem tá assistindo esse vídeo, e você tá numa entrevista de emprego e a moça do RH te pergunta especificamente qual é a sua sexualidade. Você não vai ficar meio desconfortável? Você não vai ficar com medo que possam não querer te contratar por serem homofóbicos? Aliás, eu acho que é ilegal, inclusive, você perguntar a sexualidade de uma pessoa numa entrevista de emprego, né. Olha só, eu dei um Google aqui e tem até matéria da Cato, a famosa empresa de RH, que com base na lei 9.029 de 95, diz expressamente o que o empregador não pode perguntar, e tá lá no item número 3, a orientação sexual ou religiosa. Ok, tudo bem, a Magazine Luiza até coloca lá em cima, ó, você não precisa responder isso aqui, mas o engraçado é que eles te estimulam. Ok, tudo bem, hein, pelo menos a Magazine Luiza falou ali que você não precisa responder essa pergunta, né, tá escrito lá, você pode selecionar o prefiro não responder caso não se sinta confortável. Mas o engraçado é que eles te estimulam a responder, eles ainda falam, ó, mas seria incrível se você respondesse. Muito errado, me deixa desconfortável, inclusive, né, calma lá, Magalu, por que você tá querendo chegar com essa pergunta aí? Eu não tô interessado em você, Magalu. Magalu, Magalu, tô namorada, Magalu. Tô perguntando minha sexualidade assim, ela pode ficar com ciúmes. Estranho, mas enfim, aí depois eles perguntam como você se identifica, né, aí, ó, mulher, trans, homem, cis, não binário, ai, ai, meu Deus, beleza. É, depois me perguntam se eu já participei de algum coletivo negro. A resposta é, obviamente, não, como vocês podem imaginar. E o bizarro é que eles ainda perguntam se eu sou contra ou a favor as cotas universitárias, afinal, nós não queremos aqui na nossa empresa esses fascistas, neonazistas, extremistas, racistas, supremacistas, que não acreditam em cotas como forma de combate ao racismo, né. E é isso aí, aí eu submeti a minha candidatura e estou aguardando a resposta. Eu quero muito saber se eles vão falar que eu não passei porque eu sou branco, eu tô aqui esperando. Bom, se você quiser saber a resposta, me segue lá no Twitter, que caso eles respondam, eu posto lá, arroba Lucas Merreiro, segue lá. Ok, esse foi aí o processo de candidatura deles. Meio esquisito, me senti desconfortável, né, com a maioria das perguntas, mas tamo aí, né. Pois bem, naturalmente a galera ficou irritada com isso aqui, né. E muita gente diz que a Magazine Luiza foi racista. Afinal, uma das definições de racismo é justamente a teoria que estabelece uma hierarquia entre raças e etnias, ó. Olha só que bonito, né. A gente já usa até a definição do dicionário aqui, que beleza. Mas, pois bem, com base nessa definição, a partir do momento que você abre um processo seletivo cujos critérios são justamente raças e etnias, você está, sim, estabelecendo uma hierarquia entre essas raças e etnias. No sentido estrito da palavra, no sentido de racismo, enquanto tratar raças de formas diferentes entre si, a Magalu foi, de fato, racista. A discussão aqui é se houve a chamada discriminação positiva. Pra quem não sabe, trata-se de um termo que designa quando a discriminação é do bem. Ou seja, quando a discriminação aplicada serve para curar um problema da sociedade e não agravá-lo. Mas será que as cotas raciais em universidades e em empresas resolvem, ou pelo menos ajudam a resolver o problema do racismo no Brasil? Usar a discriminação positiva pra combater a chamada discriminação negativa pode dar certo? Será que o sistema de cotas pode ser justo? Pois bem, temos aí um economista que já respondeu essa pergunta, né? Thomas Sowell, doutor em economia pela Universidade de Chicago, mestre em economia pela Universidade de Colúmbia e graduado em Harvard. Ou seja, um gênio que, por sinal, era negro. E fez todo um trabalho em torno das chamadas políticas preferenciais, né? Dentre elas, as políticas de cotas. Ele analisou países como a Índia, Malásia, Nigéria, Estados Unidos, entre outros, que implementaram o sistema de cotas, que posteriormente seriam igualmente implementados aqui no Brasil. E chegou à conclusão de que essas políticas preferenciais não funcionaram em nenhum lugar do mundo. Não funcionaram também porque simplesmente aumentaram o índice de racismo na sociedade em que são aplicadas. Porque pra Sowell, a política de cotas acirra, ou seja, ela intensifica as rivalidades entre raças e etnias e muitas vezes geram ainda mais violência. Pra isso, fica até a recomendação, viu? Leiam o livro A Ação Afirmativa ao Redor do Mundo, um estudo empírico sobre cotas e grupos preferenciais. É curtinho e vale muito a pena que você leia também. Ele revela que não existe uma pesquisa séria que demonstre a efetividade do sistema de cotas pra combater o racismo ou a injustiça social. O Sowell diz que os estudos que defendem as cotas não separam indivíduos de uma mesma raça ou classe social que foram ou não favorecidos por elas. Então eles basicamente pegam lá pessoas negras que se saíram bem nas universidades. Mas ele não especifica exatamente quais dessas pessoas negras usaram o sistema de cotas e quais não usavam. Então os estudos são muito mal elaborados, vamos dizer assim, né? Outro fator interessante que ele aponta é que na história da sociedade nenhum grupo ascendeu socialmente com base na política de cotas. O povo judaico, por exemplo, que sofreu centenas de anos de perseguição, passaram por um holocausto, até hoje enfrentam o antissemitismo, conseguiu ascender da pobreza até a prosperidade em sua maioria. Por quê? E que tal os imigrantes asiáticos que durante décadas chegaram a países ao redor do mundo sem dinheiro, sendo uma minoria em um país estrangeiro, totalmente pobres, mas conseguiram prosperar nesses países? Por que isso acontece? Mas como diz Sowell, será que essa mentalidade da necessidade de cotas, esse apelo por políticas públicas que favorecem uma raça em detrimento da outra, o vitimismo, os líderes étnicos ou raciais, será que todos esses fatores atrapalham a própria causa? No caso de judeus e asiáticos que eu mencionei agora, pode ter certeza, não houve qualquer líder racial, não houve qualquer ação afirmativa, não houve qualquer cota racial ou social que fosse responsável pela ascensão desses povos. Ué, mas eles eram minorias? Minorias sem porta-vozes e líderes que não dependeram de subsídios do governo ou de políticas raciais de empresas privadas para enriquecer. Nunca existiu uma mentalidade que dizia que asiáticos ou judeus, por serem uma minoria deslocada culturalmente, muitas vezes em países estrangeiros, estariam em desvantagem social e precisariam de cotas para prosperar. Mas com as pessoas negras acontece justamente o oposto. As cotas, sejam através de programas do governo ou de empresas privadas, como é o caso da Magalu, são apresentadas como condições essenciais para a ascensão econômica da sociedade negra. Nas palavras de Sowell, esses líderes de movimentos negros dizem diariamente que, e aí palavras dele, o que ele diz que os líderes de movimentos negros afirmam, abre aspas, os negros são incapazes de prosperar por conta própria, que o sistema está contra eles, que eles não têm chance de ascender socialmente caso não sigam os slogans repetidos mecanicamente por esses líderes e sociólogos e que, por isso, deveriam se juntar sobre o rótulo de vítimas do sistema e exigir políticas especiais e um tratamento diferenciado. Separados, porém iguais. Essa era a frase que definia a segregação racial dos Estados Unidos, que até os anos 60 separava os negros dos brancos. Nenhum bem pode vir da separação das raças e tratamentos diferenciados. Isso me lembra, inclusive, um episódio de Jornada nas Estrelas, o Star Trek, aquele seriado clássico dos anos 60, que era um seriado muito à frente de seu tempo. O criador da série, Gene Roddenberry, via um futuro otimista para a humanidade. Para ele, negros, brancos, russos, asiáticos, americanos, enfim, os seres humanos deixariam todas as suas diferenças no passado. Então você imagine a série sendo gravada lá nos anos 60, onde ainda existia uma segregação de fato nos Estados Unidos, as leis de Jim Crow, para quem não conhece, leia um pouco mais sobre as leis do Jim Crow, de segregação racial lá nos Estados Unidos. E o cara me faz uma série que tem uma mulher negra como uma oficial de alta patente, russos e americanos trabalhando juntos, isso na hora da Guerra Fria, mas enfim. E teve um episódio, que eu vou mostrar aí na tela para vocês, que é um pouco tosco de fato, mas é interessante. Em que o Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos que acabou com a escravidão do país, visita a nave Enterprise lá no futuro. Acho que era algum clone ou uma inteligência artificial que imitava o Lincoln, mas enfim, não importa. Ele olha lá essa mulher negra e chama ela de Negro Woman, alguma coisa assim. E Negro nos Estados Unidos é considerada uma palavra extremamente racista. E ele fica lá, todo constrangido, fala, nossa, desculpa, é que no meu tempo a gente usava esse termo, e hoje eu sei que ele é pejorativo. Enquanto ela, a mulher negra, nem entende por que ela deveria ficar ofendida em primeiro lugar. Porque no futuro do Star Trek, o racismo foi algo tão abandonado, tão deixado para trás, que a cor da pele da pessoa não importa mais, é algo irrelevante, nem se lembra mais que determinada palavra é ofensiva, é pejorativa. Com licença, capitão. Sim, tenente. O senhor Scott... Mas que bela negra. Oh, perdoe-me, minha querida. Sei que em meu tempo alguns usavam esse termo como descrição de propriedade. Por que me importaria com o termo, senhor? Sabe, em nosso século, aprendemos a não temer as palavras. Quero apresentar a nossa oficial de comunicações, Tenente Urrura. A estupidez do meu século me fez pedir desculpas por uma ofensa não cometida. Aprendemos a apreciar aquilo que nós somos. Os vulcanos aprenderam isso séculos antes de nós. Só que parece que a gente está andando na direção oposta desse futuro que foi imaginado lá nos anos 60. Ao invés da união, estamos nos separando por cor de pele. Infelizmente, as famosas palavras de Martin Luther King Jr. ainda não foram ouvidas. Como ele disse, Eu tenho um sonho que meus quatro filhos pequenos um dia viverão em uma nação, onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Pois é, por enquanto essa realidade permanece apenas nos sonhos mesmo. Isso aí pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, espero que deixem seu like, inscrevam-se no canal e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!